Agora o bicho vai pegar. Quem falou que ele não ia pagar pelo que fez? O homem que matou quatro pessoas é condenado a mais de 60 anos de prisão. A Cristiane Guimarães, ao vivo aqui na tela do Tribuna, traz as informações. Bom dia, Cris. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Essa é a prova de quando a justiça é feita e feita de forma ágil, né, Flávio? Esse caso aconteceu este ano, em fevereiro deste ano, no bairro Brasília, na região norte aqui de Cascavel. João Paulo da Silva foi condenado a 63 anos em regime fechado pelo quatro homicídios, quatro homicídios que ele cometeu no bairro Brasília, na casa da ex-esposa Michele Petrazini. Ela foi morta com tiros na cabeça. Na ocasião, Michele estava em casa com amigos, Robson Strapkamp, Renato Munari e também Thaís Fernanda dos Santos Amaral. Os quatro estavam em uma confraternização quando o autor do crime invadiu a residência e disparou contra os quatro amigos e a esposa que estava já em um processo de separação contra ele. De acordo com o que foi apurado pela investigação, o motivo do crime foi torpe e sem defesa das vítimas, o que rendeu aí a João Paulo qualificadoras. Então foram quatro homicídios qualificados que totalizaram a essa pena aí de 63 anos. Ele foi condenado por unanimidade pelos sete jurados ontem aqui em Cascavel. Esse júri movimentou o fórum aqui da cidade, era guardado com bastante comoção pela família das quatro vítimas. Na hora, Renato morreu no dia do crime e os outros três foram socorridos, encaminhados a hospitais em estado grave e faleceram no outro dia, a tamanha e a gravidade dos ferimentos. Na casa ainda, Flávio, um adolescente estava no banheiro e foi uma das principais testemunhas desse caso. Foi exatamente esse garoto que fez o reconhecimento do autor do crime. E o autor do crime logo fugiu para o estado do Mato Grosso, onde em abril deste ano acabou preso pela delegacia de homicídios. Na cidade de Sinop, João Paulo tentava já levar uma vida normal, trabalhava como pedreiro em uma obra. Ele fugiu para uma cidade que fica a 1.800 quilômetros aqui de Cascavel na tentativa de se safar desse crime. Mas o histórico criminal deste homem deu aí a letra para a delegacia de homicídios de que ele pudesse estar em um estado vizinho, já que lá ele também tinha parentes e conhecidos que pudessem estar abrigando. Ele foi preso, trazido para Cascavel e segue assim preso na penitenciária estadual aqui de Cascavel. Vai passar pelo exame de corpo de delito e segue para cumprir a pena então de 63 anos por quatro homicídios qualificados. Obrigado pelas informações, Cris, trazendo tudo aí completo para a gente entender a história. Lembra, gente, desse caso aí chamou muita atenção, né? E assim, para quem acha que é machão que vai dando tapa na cara de ex-mulher, que vai matando atuais namorados das ex-mulheres, você pode pegar 63 anos de cadeia, meu galã. Pensa bem, pode apodrecer na cadeia. E está aí a situação. E não adianta, se tem uma delegacia de homicídios competente no Paraná, se chama Delegacia de Homicídios de Cascavel. Essa não erra. Essa trabalha com inteligência. Investigadores vão atrás, pode estar lá na casa do escambau. Não tem problema. Um dia você vai pagar pelo que fez, se a Delegacia de Homicídios de Cascavel colocar a mão no seu caso. Procurou, encontrou. E agora vai dormir lá dentinho da jega por muito tempo. Muito tempo. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos, né? Mais, são pelo menos 30 anos aí guardado, né?